Adobe Design CC, efeitos de transição de página. Mas uma coisinha aqui ainda para a gente finalizar, a gente pode colocar uma transição de uma página para outra. Se isso é uma transição seca, para não ser uma transição seca, vamos colocar um efeito de transição, como se fossem aquelas transições de vídeo, de uma página para outra. Então, menu janela, interativo, e pegamos aqui, page transitions, transição de página. Então, aqui eu escolho, eu estou com a primeira página selecionada, aqui, então aqui eu vou escolher o tipo de transição que eu quero, blinds. Aqui eu consigo, só deixo o mouse sobre aqui, não estou clicando, ele mostra como é que seria o efeito de transição. Vou pegar aqui o famoso page tunes, que é aquele efeito aqui, tipo de revista sendo folhada mesmo. Ok? A direção é padrão, eu não posso escolher a direção, mas se eu pegar um outro efeito aqui, eu posso escolher a direção. Se eu quero horizontal, vertical, a velocidade que eu desejo, etc. Então, eu vou deixar primeiro isso aqui para a gente ver. Page turn. Ok? Aqui, se você entrar aqui, aqui no shows, nós temos uma galeria, então, para a gente poder ver melhor como é que funciona cada um dos efeitos, já com o seu nome, ok? Eu posso aplicar aqui, olha, a todas. Vou pegar, então, aqui o page turn. E agora, então, eu vou mandar aplicar a todas as páginas. Ok? Todas as páginas. Então, todas as páginas vão ter esse efeito aqui, porque eu desejo que todas elas tenham. Para ver se deu certo, eu preciso exportar um arquivo dinâmico, tá? Export. Eu até posso exportar aqui, olha, um PDF interativo, desde que você tenha instalado o Acrobat no seu computador ou programa. Não pode ser, simplesmente, o modelo da internet que você navega e ele não vai funcionar. Então, para a gente ver como é que não funciona, aqui eu vou pegar o Flash Player SWF. Vou mandar salvar. Ele diz que já existe. Vou substituir. Gerar um arquivo HTML, todas as páginas. Visualizar depois exportado. Belezinha. Ok. Aqui está. Gerou o arquivo HTML. Agora, o seguinte, se eu clicar aqui, olha só o efeito aqui aparecendo. Virou a página. Consegue ver? Então, prontinho. Deu certo. Coloquei um efeito de virada de página em todas as páginas. Agora, eu vou voltar. Olha que legal, que bacana. E está pronto. Então, assim que funciona o efeito de transição de uma página para outra. Ah, mas não gostei da transição. Então, vamos lá. Vendo janela. Interativo. Page Transitions. Mudo a transição. Eu prefiro vir por aqui, que aqui a gente consegue ter uma visualização melhor. Ele já fica tudo animadinho, bonitinho. Dissolve. Push. Puxar para cima. Split. Ele corta ao meio. Uncover. Wipe. Feitinho wipe. Zoom in. Esse é o page. Blinds. Vou colocar esse blinds agora aqui para a gente ver. Ok. Ok. Blinds, 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 blinds. Deixa eu ver se está todos eles marcadinhos aqui. Tá. Deixa eu ver se está todos eles aqui marcadinhos. Blinds. Beleza. Vamos ver se deu certo. File. File, 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 export. Flash Player. Salvar. Substituir. Ok. Aí está. Agora a transição. Por mais que apareça a folhinha aqui, mas a transição está esse aqui. Que venhamos, né? Não tem nada a ver com revista. Então o efeito ideal para ser usado aqui seria justamente esse page turn. Vamos aplicar de novo em todos eles. Seria o correto que esse efeito da página virando. Mas olha como é simples, né? Barbada. E se você quiser individualmente, um em cada um aqui, você entra na página aqui, dois cliques. E você escolhe o efeito e pronto. Ele vai aplicar só nessa página aqui, que agora seria só exportar. E só essa página vai ter esse efeito aqui. Se você mandar aplicar em todos, ele vai aplicar em todas. Então esse é o efeito de transição de página aqui do Adobe InDesign. Pratique. Veja você agora no nosso próximo tutorial.